Sobre esse caso cruel registrado na Zona Rural de Alpercata, a Polícia Militar deu detalhes sobre o crime. Entre eles, no carro usado para levar a mulher para o córrego, havia uma criança dentro do veículo na cadeirinha. Gente... Segundo a Polícia Militar, era a filha do casal. O Tenente Oséas de Paula participou da ocorrência e vai contar detalhes pra gente. Põe ele pra falar aí. Nós tivemos informação que este casal estava em um churrasco no domingo, lá em Alpercata, uma lagoa em Alpercata. E lá começou um desentendimento entre os dois. O marido foi embora para a casa. E mais à noite, essa vítima apareceu na residência. Segundo o relato do próprio marido, ela chegou agressiva. Ele estava em casa, ela o agrediu com um tapa no rosto e pegou uma faca para matá-lo. Segundo ele, ele segurou ela pelos braços, conseguiu encorcá-la e ela acabou desmaiando. Em seguida, ele colocou essa vítima dentro do carro, deslocou com ela lá para esta lagoa em Alpercata. Chegando no local, ele amarrou um peso no corpo dela e jogou a vítima dentro d'água após ter desferido várias facadas no corpo dela. Na hora que ele levou essa senhora lá para a beira da lagoa, estava no banco de trás, em uma cadeirinha, a filha deles, um filho pequeno deles. E essa criança estava dentro do carro, ele retirou a mulher de dentro do veículo, desferiu as facadas, amarrou um peso na cintura dela e depois a jogou nesta lagoa. Não é conhecido no meio policial, assim, por passagens diversas, costumeiras, mas sabe-se que ele tem já uma ocorrência envolvendo exatamente a lei Maria da Penha. É que terminou dessa forma, né? Essa medida protetiva que existe e as ocorrências de violência, elas vão se acumulando assim, se amontoando, até que chega no episódio fatal. Aí todo mundo desperta, aí todo mundo sai correndo. Mas enquanto estão acontecendo medidas protetivas em cima de medidas protetivas, ameaças em cima de ameaças, a gente fica como se não acreditasse que as coisas fossem evoluir para uma piora, né? Mas que tristeza, né, gente? Que coisa triste para a Alpercata, né? Nossa querida cidade de Alpercata, né? Que coisa muito triste, né? Para as famílias. Meu Deus. Meu Deus.